Fui numa balsa das flores Com uma moça dancei Era mais linda que as flores Dançando me apaixonei Naquela balsa das flores Ela comigo a rodar Me conversei, meu amor Fiz os seus olhos chorar Com o coração ferido Ela disse, querido, eu já me casei Para não me dar esperança Mostrou-me a aliança na mão que apurei O casamento é sagrado Ela casou sem amor Mas não podia trair Para consolar minha dor Vindo a balsa das flores Resultou-se dos braços meus Tão carinhosa me olhou Chorando-me disse adeus Gostei dela mesmo assim Ela gostou de mim Fortes fomos os dois O destino foi traiçoeiro O outro primeiro E eu cheguei depois Hoje não posso esquecer Aquele amor proibido Sei que no seu pensamento Também não fui esquecido São longas as noites para mim Os dias maiores são E não consigo tirar Ela do meu coração Hoje se toca uma balsa das flores São tantos amores Alegra a rodar Uma moça me traz uma flor Lembro aquele amor E não sei mais dançar